Gente, o paciente simplesmente entrou ao consultório e falou assim Doutor, se o senhor não resolver meu problema, eu vou dar um tiro no meu ouvido Fica comigo, porque essa história é sensacional Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas Bom pessoal, hoje nós iremos contar a história de um paciente que tinha fissura anal Um probleminha que causa muita dor de cabeça, mas é um problema simples Te convido também gentilmente a se inscrever no canal, ativar as notificações E ficar de olho em minha gente de educação e saúde e inteligência emocional Bom minha gente, estava eu num dia de consultório Era um dia chuvoso, um dia assim, estava um dia fresquinho, gostoso Mas sabe assim, contar aquela chuvinha gostosa Poucas pessoas lá no pochinho que eu atendia Estava assim, nem frio nem calor, estava um tempinho fresco E eu de boa ali no consultório E o consultório que eu tinha nesse local, eu sempre fui assim Quando eu chegava para trabalhar no local, eu mudava tudo Eu já colocava a prateleira atrás de mim, porque eu gostava de pôr meus livros lá no consultório Gostava de colocar uma bajur, para ficar aquela luzinha gostosa Igual está essa daqui, que eu gosto pra caramba Desse tipo de luz aconchegante Eu tentava assim, deixar o ambiente, um ambiente confortável Um ambiente gostoso para mim e para os pacientes que iam até lá Então, eu estava ali curtindo aquele ambiente, né Eu colocava uma musiquinha clássica ali, tocando E de repente, a secretária entrou Falou, doutor, tem um paciente para atender Beleza Gente, quando eu vi o paciente entrando, aquela cara de sofrimento Você já sabe que tem alguma coisa de muito errado ali com ele Aí ele entrou meio andando devagar assim Aí eu, oi, tudo bem, né, bom dia Gente, eu já quebrei tanta cara com esse negócio, tudo bem Porque não é que você pergunta se a pessoa está bem É uma forma de você perguntar, né É, e aí, tudo bem, bom dia, né E o paciente, geralmente, virava para mim na lata e falava assim Ah, se estivesse bem, eu não estava aqui Mas aí eu respondia Mas podia estar muito pior Eu sempre falava isso Aí o paciente ficava, hein Mas esse paciente, quando eu falei, tudo bem Eu até imaginei, assim, que ele ia me dar uma resposta dessa Mas não Eu falava, doutor, tudo bem Aí eu falei, pois, o que está acontecendo com o senhor? Aí ele virou para mim e falou assim Doutor, é o seguinte Se o senhor não resolver meu problema, eu vou dar um tiro no meu ouvido Eu não aguento mais sofrer Gente, antes de prosseguir com a história Eu falo para vocês Que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala com as pessoas Porque muitas vezes, quando você vai até o médico Você, automaticamente, você coloca o médico no andar superior ao teu Então, você nunca imagina que o que você vai falar para esse médico Pode deixar esse médico mal Pode deixar esse médico triste E pode até acender um gatilho nesse médico Para esse médico fazer alguma bobeira com a vida dele Eu já tive casos de conhecidos meus Que o paciente chegou Falou coisas para o médico E o médico depois enfiou debaixo de uma carreta Se suicidou Então, não pense que o médico é um ser blindado Que está com a vida maravilhosa Não, não é assim não Então, quando esse paciente comprar e falar assim Doutor, se o senhor não resolver meu problema, eu vou dar um tiro no meu ouvido Gente, olha que covardia com o médico Que responsabilidade que você jogou para cima do médico Na hora, eu quase chutei Falei, meu Jesus, é nada Aí eu falei assim Mas o que o senhor está sentindo? Ele falou assim Olha, é uma dor que eu tenho na região do ânus Que eu não suporto mais, doutor Eu grito à noite Eu desespero Eu choro E nisso, ele começou a chorar Falei, eu estou chorando Porque eu estou com muita dor Estou desesperado Eu não sei o que é isso Falei, calma O senhor já foi a algum médico? Não, não fui Minha esposa que olha E fala que tem alguma coisa muito estranha ali E eu, gente Sempre fui muito sugestionável Deu pelas pessoas Então, se o paciente Dirava para mim E falava assim Doutor, eu vim aqui Que eu estou com catapora Na minha cabeça Automaticamente já era catapora Eu tinha que forçar O meu raciocínio A pensar em outra coisa Que não fosse catapora Para realmente ver Se era catapora ou não Porque intuitivamente Automaticamente E inconscientemente O meu cérebro Já ia no diagnóstico Que era trazido para mim Muitas vezes Acontece isso com o médico Você pega os exames De outro médico Que dá o diagnóstico Para esse paciente Aí você fala assim Peraí, mas tem alguma coisa estranha aqui E aí você vai investigar novamente E descobre que não é esse diagnóstico Que é outro Tá Então, esse tipo de sugestão Que veio Às vezes me atrapalhava No meu raciocínio Então, quando ele falou assim Que a mulher olhou E viu que era uma coisa muito feia Na hora eu já imaginei Meu gestão, mas isso Deve estar com câncer Não câncer Já pensei isso, né Falei, não Então tá bom Fiz lá a história Que eu encantei Ele contou Que tinha o intestino ressecado Toda vida eu tinha problema Para fazer cocô Era muito duro Às vezes fica cinco, seis dias Sem fazer cocô Quando sai Sai até sangue Aí, opa Aí o diagnóstico já começa A ir para o lado assim De fissura De fístula Já vem uma coisa mais comum Menos grave, né Do que um câncer E aí, tudo bem Então, mas assim Toda vida foi assim E vai e vem Conversa e tal É, doutor Toda vida eu fui ressecado Mas dessa vez Agora é a única vez Porque eu já tenho Mais uma semana Mais ou menos Que eu estou sofrendo aqui Que eu estou pagando Todos os meus pecados Gente, cara de sofrimento O homem chorando Ferdão, beleza Eu vou pedir o senhor Para deitar e para eu examinar Aí ele foi lá Deitou na maca Né É um momento muito complicado Eu entendo o paciente Porque se eu for o paciente E pedir para eu ficar pelado Com o médico É uma situação desconfortável Mas eu sou meio sem vergonha Para essas coisas, gente Eu vou lá Fico pelado Tudo Não tem problema Desde que a pessoa Que vai me atender Tenha muito respeito Eu não tenho essas coisas não Mas eu entendo Que o paciente Às vezes fica ali sem graça Então eu sempre também Tive o cuidado Falei, não Então vai ali no banheiro O senhor tira a roupa E vem com o lençolzinho Porque assim Você meio que protege Um pouco a pessoa Então ela não vai Ficar te mostrando O tempo todo Agora tem gente que fala assim Ah, tira a roupa aqui É complicado É melhor tirar a roupa do banheiro Bem enroladinho na toalha Ou no lençol Deita na maca E aí na maca você abre Então o cara não está ali Tendo você olhando para ele Né São cuidados, gente Que fazem toda a diferença No atendimento médico No atendimento da enfermagem Todos Toda a diferença Faz toda a diferença E eu digo assim Que não são todos os médicos Que tem esse cuidado Infelizmente E aí o paciente Deitou na maca E eu fui examinar Quando eu fui examinar Eu já vi umas rachadurinhas Assim na região anal dele Então opa Que é a rachadura Sai do sangue É um cortezinho Ali Tipo uma rachadura Ocasionada Geralmente Porque as fezes duras Saem ali E aí sai Rasga o pedaço do ânus O pedacilo do ânus E gente É uma região Extremamente Enervada Extremamente Vascularizada Então dói pra cacete E o ânus Gente Você vai fazer cocô Então ele abre Então assim Tá quase cicatrizando Você mexe Do ânus Já estoura de novo Aquela cicatrização Então é uma cicatrização Um pouco mais Complicadinha Aí eu pedi pra ele Vixar a roupa Tudo normal Falei assim Ó o seguinte Aparentemente É uma fissura anal É uma rasgadinha Que o senhor tem ali Na região do ânus Que provavelmente Foi provocada Pelas fezes endurecidas Que passam por ali Aí ele falou assim Sério doutor Ele sim Ele ficou muito aliviado Eu falei Aparentemente sim Mas o que nós vamos fazer Vamos tratar Esse primeiro diagnóstico Aqui Não precisa fazer exame nenhum Vou passar o tratamento Pro senhor E aí mais na frente O senhor volta aqui E vamos fazer uma colonoscopia Né Ele já tava ali Com uns 45 48 anos Então já é uma idade De fazer uma colonoscopia Né Pra gente descartar Qualquer eventual Outra coisa que tenha por ali Beleza Ele já ficou super feliz Então gente Muita gente aí de casa Já teve fissura anal Conhece alguém que tem E é um negócio que machuca Que judia muito da pessoa E a fissura anal Nada mais é do que Esse machucadinho É como se você tivesse Cortado aqui o dedo Mas cortou lá na região do ânus E ali dói pra cacete E geralmente E geralmente o que que causa Essa fissura Geralmente são as fezes Ressecadas E endurecidas Então o primeiro tratamento Pra quem tem fissura anal É aumentar a quantidade De fibra na sua alimentação Alface Repolho Bagaço de laranja Frutas Você tem que Organizar esse intestino teu O psyllium Que é aquela fibra Que você toma todo dia Uma colher no copo É morno Com água lá E toma Tem vídeo aqui Falando do psyllium Então são coisas Que ajudam você A fazer cocô De um jeito mais tranquilo Essas fezes saírem Super molinhas E não sai essa coisa dura Se você tem Intestino ressecado Cuida disso daí Precisa cuidar disso daí Tem que usar probiótico Porque o probiótico Vai ajudar na saúde Desse intestino Porque o que acontece As fezes Elas começam a ser formadas E aí o nosso corpo Vai absorvendo água E quando ela chega Na parte final Que ela vai sair Da região anal Ela não pode estar 100% seca Porque se ela tem uma pedra Ela tem que estar úmida Porque o cocô Sai tranquilo E aí existe Uma série de mecanismos Que você pode fazer Para melhorar Esse fluxo aí Do cocô Para sair mais tranquilo Mas o cara Que está com dor Ah eu estou com dor Ih semana Retrasada Um amigo meu Lá de Santa Catarina Me ligou Rafael pelo amor de Deus Eu tenho confiança em você Eu estou desesperado aqui Tal 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 Resultado É fazer banho de assento Põe água morna Põe uma aguinha morna Ali na bacia Senta lá nessa bacia Com muito cuidado Você pode pôr a bacia No chão mesmo Ou em cima do vaso E você senta com cuidado Cuidado não cair em cima de bacia Porque eu já tive um paciente Que cortou Foi sentar nessa bacia Bacia caiu Quebrou Então toma cuidado Fica ali Fica ali uns 10 15 minutinhos Ali com a região anal Nessa bacia Nessa água Morninha Tá Vai dar uma aliviada Boa Existem pulmadas Anestésicas Que você pode passar Na região Para ficar mais Tirar um pouquinho Ali daquela dor Mas gente Isso vai cicatrizar Sozinho De uma semana Até seis semanas Geralmente cicatriza Se passar de um mês e meio Isso e não resolver Daí você precisa procurar Um médico Um colopropiologista Porque aí pode ser uma coisa Que talvez não seja Tão simples Tá Porque pode sim Fazer cirurgia Mas em raríssimos casos A grande maioria Sozinho Cicatriza em casa Sem fazer nada Então tem que tomar Esse cuidado Descartar obviamente Hemorróida Que pode ser hemorróida Porque o tratamento Já é diferente Hemorróida pode sim Geralmente Tende a ser cirúrgico Tem que fazer cirurgia Para tirar essa hemorróida Tá Mas se for fissura Geralmente só o banho De assenta Com uma dina anestésica Ali E começar a comer fibras Tomar muita água Probiótico Para você melhorar A saúde do seu intestino E fazer cocô De uma forma mole E mais frequente Para evitar Ter esse tipo de problema Tá Lembrando Que a falta de fibra Não atinge só fissura Quem dera Se fosse só fissura Que provocasse Tem um monte de doença Que é provocada Lá no seu intestino Justamente Por causa disso Por causa da falta de fibra Eu dou uma frase Que quando eu fazia faculdade O professor nosso de gasto Falava assim Nem só de pão Vive o homem Mas de fibra também Então tem que comer fibra Para ter a saúde do intestino Bem saudável Resultado Passei o tratamento Para esse paciente Ele até achou Que era muito simples O paciente voltou para casa E ali mais ou menos Uma semana e meia Duas semanas depois Ele voltou ao consultório Com o problema Totalmente resolvido Feliz da vida Assim achando que eu era um deus Que eu era um santo Falei Pelo amor de Deus Isso é normal Isso saiu sozinho Foi eu que fiz Não doutor Mas o senhor me deu calma O senhor me deu tranquilidade O senhor me deu conforto Eu saí daqui Que já era outra pessoa E a mulher dele voltou Com ele Obrigado Então foi aquela coisa Aí eu pedi uma colonoscopia Uns exames ali De rotina para ele Trouxe Graças a Deus Tudo normal Não tinha problema nenhum De saúde Um casal super saudável E aí depois ele comentou também Quando ele começou a fazer Os passos que eu dei para ele Para melhorar a saúde do intestino dele Falei Doutor Faça cocô tranquilo Não dói mais É falta de descuido E ele falou para mim Uma frase muito interessante Falei Doutor Como é que a gente fica A vida inteira Sofrendo com alguma coisa Que é tão simples de resolver Falei Pois é Mas vocês não escutam O que é paciente igual menino Paciente igual menino Você fala 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 Eles não escutam Vem aqui em casa Minha mãe Minha mãe até que me escuta mais Mas meu irmão Ninguém escuta Você fala as coisas para eles Entra no ouvido Sai no outro Santo de casa Não faz milagre Já existe esse ditado aí É famoso Então gente Resultado feliz Pessoas felizes Graças a Deus O homem não deu tiro nenhum Ficou feliz da vida E aí O grande A grande questão O grande passo De inteligência emocional Que a gente tira nesse vídeo É que o conhecimento Ele traz conforto Então se você está com algum problema E acha que não tem solução Você desespera Você não vê saída Gente Isso é muito mais comum do que a gente pensa Se você está passando por algum problema na sua vida E está desesperado E você acha que não tem saída Primeiramente respira Entenda que tem Tudo tem saída Só que quando a gente está apavorado Desesperado A nossa mente emocional Rouba a nossa mente racional E você não consegue raciocinar Você não consegue pensar Da forma adequada Então toma cuidado com isso aí Sempre tem Procure ajuda Procure uma pessoa Gabaritada Naquilo que você precisa Para te trazer conhecimento Te tirar da ignorância E com isso Você tem a grande chance De curar o teu problema Se lembrar desse problema Ou Mesmo que não livre do problema Mas melhora A tua qualidade de vida Porque conhecimento É saúde Conhecimento É vida Conhecimento É abundância Tá bom? Agora eu quero que você me conte Conhece alguém que já teve algum problema Na região anal Tipo fissura Fístula Me conta aí Que eu quero saber Dói hein gente Dói pra caramba Gente Obrigado pela companhia Não se esqueçam de curtir Compartilhar Se inscrever no canal E ativar as notificações E se cuidarem ao máximo Ok? Um grande abraço Se cuide